Se joga galera conectada na TV Fênix Bahia Estamos aqui hoje direto da cidade de Candeia Na cavalgada Lua Nova Daqui a pouquinho a gente mostra pra você Tudo de bom que vai rolar por aqui Hoje tem Tayroni, tem Italo Cigano Tem Daniel Vieira, tem Léo Santana E muito mais E você não perde por esperar Aguarda só um instantinho aí Também fiquei sozinho Só peço que chorei Vamos tomar na cavalgada cor, irmão A chão da análise da sol e da canção Vem, vem, vem E a gente quer a sua animação E dá-me um dia e ela tomar juízo E é que esse, esse amor contínuo Fica com o juiz Eu vou encher a cara Com meu amigo Pra fazer mais se repite Diga em forma atentuada Eu sou Italo Cigano O príncipe da vaqueijada Diga de primeira mão Sou vivido no sertão Essa é a melhor cavalgada E aí galera conectada na TV Fênix Bahia Eu tô aqui diretamente da cavalgada Lua Nova Aqui em Candeias Com o cara aqui Que é o príncipe da vaqueijada do Brasil Italo, bem-vindo à TV Fênix Bahia Bem-vindo meu patrão Boa noite, primeiro lugar A minha satisfação é imensa Tá aqui na cavalgada da Lua Nova Meu amigo William me convidou E a gente veio fazer esse som pra galera E graças a Deus foi sucesso Quando a gente tá fazendo o que gosta Eu canto porque gosto A gente tá no meio dos amigos Trabalhando, se divertindo Então ir com o público interagindo com a gente Sempre é uma boa coisa A gente bota a pegada A gente tem vários artistas aí Que tem o gênero musical Falando de ostentação Falando na verdade que o povo gosta, né? Então a tendência é só crescer Tá falando que o povo gosta de mulher De ostentar Então com certeza, sem dúvida alguma A vaqueijada hoje tá crescendo no Brasil Rapaz, e essa música aí com o Tayroni Estourada aí Que foi pra você gravar com o Tayroni Que é um grande fenômeno do Arrocha Estourada no Brasil todo aí Essa música é a cachaça com limão A gente já tem um vínculo de amizade Antes de ter gravado Eu chamei ele, fiz o convite Ele aceitou E a gente gravou E graças a Deus a música tá sendo bem aceita Pelo público O povo gosta demais A gente faz até uma brincadeira Na hora do show, ao vivo A gente dá a cachaça com limão mesmo No show Hoje a gente não fez pelo fato De ter a grade Da distância do palco E não tinha como a gente dar a cachaça com limão Mas quando é um palco Que o pessoal tá bem pertinho da gente A gente faz a brincadeira Da cachaça com limão E a música, graças a Deus Tá sendo um sucesso na Bahia toda Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é louco por ela Ela é rapariga de morrer Bebe que esquece, meu patrão! Se o meu coração é louco por ela Depois defendemos o mundo final Espera que seja o final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Mas o que está na casa e sei Se o nosso amor se acabar Por você eu me morro Mas nessa casa eu só vou levar Eu vi o nome do nosso paixão De amanhã a gente tem que saber Nossa gente não vou levar Posso beber o nosso chão Fica o tempo e pelo chão Mas nessa casa eu só vou levar Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu sou o meu chão Não vou levar Não vou levar Não vou levar Não vou levar Cavalgado da lua nova Com o cara aqui, Léo Santana Estourado aí no pagode Léo, bem-vindo à TV Fênix Bahia Obrigado, prazer ter vocês aqui no nosso camarim O que está na casa? Vou levar Eu sou um cachorro Eu sou um cachorro Eu sou um cachorro Eu sou esquecendo É minha É minha É minha É minha A minha casa, não tinha dor, não tinha dor A minha casa, não tinha dor E eu não tenho mais Eu vou te machucar, eu vou me machucar A mozinha do coração, eu vou te machucar A mozinha do coração, eu vou te machucar Após vários anos sem cantar na carrogada Lua Nova, Léo Santana foi uma das atrações mais aguardadas da noite e contou pra gente como foi a gravação do seu mais novo CD de verão. São mais de três horas de show e acho que quarta-feira no máximo já seja disponível é um CD promocional, onde a gente toca músicas inéditas, que nunca foi executada antes pela gente, músicas consagradas que o povo já conhece e músicas de outros artistas também. Então vai ser um CD meio que pra vender shows, estrada, contratantes, presentear também, mas é um CD pra tocar em qualquer lugar, paredão principalmente. E a gente vai estar lançando na quarta-feira, tanto disponível nas redes sociais e na internet, como no físico também. E今年 no jogo toma na cavalcã doce, dentinha vindo que o povo já tornou os nomes heavy, dentinha vindo que é esse DVD de verão a duration. E nesse Gavin a brilhante que o povo já conhece e kiddie. E esse que eu vi já choquei nele e stuff olhando, Então vai ter a missão especial interesse e adultos sem皮. Em sua hora Jesus matou o meu ciclo e Deus matou o couro e eu trabalhei? Léo também revelou para a gente a sua agenda para o Carnaval de 2016, que contará com apresentações no Carnaval de Salvador e também fora do Estado da Bahia. Confira aí! Em quinta-feira Camarote CV de Cia lá na Barra, na sexta-feira Arrastão na Barra e depois Camarote do Nana, sábado, domingo e segunda a gente faz fora do Estado da Bahia, e na terça-feira encerramos o Carnaval em Salvador com o bloco As Muquiranas. Vocês não podem perder! Música 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 E para você que continua aí ligado na TV Fénix Bahia, programa Se Joga, estou aqui com Daniel Vieira, cara estourado aí na Bahia no Nordeste inteiro, Daniel, prazer estar aqui com você, Bem-vindo à TV Fênix Bahia. Obrigado, prazer é meu estar aqui com vocês também. O que o público da Bahia, do Nordeste, o público que já acompanha, pode esperar de você pra 2016, de novidade? Então, a gente vai lançar o DVD, o primeiro DVD autoral, logo após o Carnaval. Vimos com um trabalho muito bacana, autoral, clipes novos, músicas novas. Vamos começar a fazer trabalho no Brasil, rede nacional, televisão, programa de televisão. Enfim, começar a batalhar agora fora da Bahia, com o sertanejo da Bahia, né? E como que tá essa agenda aí? Tá lotada aí pro ano que vem também, esse ano? Sim, sim, sim. Esse festinho de ano, como é que vai? Até o Carnaval, graças a Deus, a gente vai participar dos melhores ensaios. A gente já faz todos os domingos os ensaios junto com o Tchan lá no Espanhol, toda sexta-feira lá no Zen, todo sábado a gente tá fazendo algumas cidades no interior. E até o Carnaval, graças a Deus, a missão é grande. É cumprida e vai ser cumprida com bastante euforia. A gente tá muito feliz em estar participando de todas as festas, no calendário de festa da Bahia e do Nordeste já, né? Graças a Deus. Muito feliz. Graças a vocês que acompanham a gente, que divulgam a gente. Queria agradecer a vocês pelo carinho, pela atenção com a gente. E os anjos cantam o nosso amor E os anjos cantam o nosso amor Carnaval tá fechado já? Carnaval a gente vai fazer a Pipoca do Gordinho, né? Um dia. No circuito? No circuito Barrondina. Vamos tocar nos camarotes. Até então eu posso falar hoje, camarote do reino e camarote, camarote do reino e camarote severicia. São dois dias do camarote severicia. Os outros camarotes eu não posso falar ainda. Novidade pra galera de casa aí, música nova? Um trechinho pra galera ouvir aí. Música nova. Isso aí galera, Daniel Vieira. Pra quem quiser contratar Daniel Vieira, os melhores eventos aí da Bahia e do Brasil, como é que faz? Tá no site, é muito fácil. www.danielvieira.com.br Todas as informações que vocês precisam estão lá. redes sociais, contato pra contratação de show, pode baixar o CD por lá, ver as notícias, a agenda dos shows, tudo lá no site. É isso aí galera, Daniel Vieira pra você, direto da Cavalgada Lua Nova de Candeiras Bahia. Continua ligado. Música 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 Tô aqui com o cara, novamente, Tayroni Cigano. Tayroni, bem-vindo aqui à TV Fênix Bahia. Ô, mais uma vez, que prazer. E mais uma vez aqui nessa cavalgada maravilhosa de Candês. Segunda vez aqui, tô muito feliz. Daqui a pouquinho vamos lançar aqui o nosso mais novo CD. Lançar músicas novas, música do primeiro CD, CD anterior, CD atual. O negócio tá bom demais, você vê que tá animado, né? Tá animado, tá lotado. Animado, graças a Deus. Cavalgada Lua Nova, coisa boa. Música Galera de casa quer saber aí, DVD novo do Tayroni, foi gravado, foi um super DVD. Quando que sai o DVD que vai ser lançado aí? Pronto, lançamento em janeiro aí, do nosso quinto DVD. Gravado em Salvador, mais de 50 mil pessoas. Foi lindo demais. Em janeiro estaremos lançando aí, em todo o Nordeste, em toda a Bahia, se Deus quiser. O show do Tayroni, como é que tá? Tem música do DVD novo, tem músicas antigas? Como é que tá o show atual? O show tá eclético, música do primeiro CD, música do CD atual, música do CD anterior, Volte Amor, Alô Porteiro, Tá Na Sofrência. Esse tal de Amor Dói, Odó, tem muita coisa boa aí, tem muita coisa boa. Pra você aí que curte a sofrência aí, o show então tá bem mesclado, é um show legal do Tayroni, a galera tá aqui na expectativa, esperando, lotado, capacidade aqui da casa lotada. Tayroni, pra encerrar com chave de ouro aqui pra galera, trechinho de sucesso novo aí. Sucesso novo? Ô Dó, ô Dó de você, 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 quem mandou você me perder, ô Dó. Não pegue suas coisas que estavam aqui, não me lembra, 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 não me Só as mentiras, só a vontade Eu sim, não acredito, mas enquanto se fala Não adianta me compartilharia O homem carinhoso, fiel, que te amava Pega levar por sua obrigada Não me sou, não me importaria E aqui você não me trabalha Estamos chegando ao final de mais uma cobertura galera O programa se joga pra você aí Direto de Candeias aqui na Cavalgada Lua Nova Eu espero que você continue com a gente Conectado aí na TV Fênix Bahia Espero que tenha gostado do nosso programa E a gente promete voltar com muita coisa legal Muita novidade Só pra você que gosta de entretenimento de verdade Que gosta de música Então continue aí com a gente O programa se joga na TV Fênix Bahia Até a próxima, valeu!